A destruição dos veículos impressionava quem passava pelo local no momento da colisão. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem e foi na Avenida Doutor Ângelo Moreira da Fonseca, próximo ao trevo saída para Chambré. O condutor deste veículo, Ford Escort, cruzou a preferencial acreditando que seria possível finalizar o trajeto, porém o automóvel, que se deslocava no lado rápido da via e estaria encoberto por um caminhão, não conseguiu parar a tempo, antes da colisão. Após atingir o carro, o condutor da caminhonete perdeu a direção da mesma e invadiu o canteiro central e parou após bater neste poste de iluminação pública. Uma equipe do SAMU esteve no local e socorreu os dois motoristas, que sofreram ferimentos leves. Na sequência, o corpo de bombeiros também esteve no local para desligar a bateria dos carros e evitar um incêndio nos mesmos. O pessoal da polícia ligou para nós, que segundo o veículo, um deles, estava dando curto na bateria ali, porque estava arrelando a lataria. Chegamos aqui, abrimos o capu dos veículos, foi desligada a bateria para não correr risco de incêndio. E foi feito também o isolamento do local aqui, por causa do poste também, que foi atingido e corre risco de queda. A equipe do corpo de bombeiros realizou o isolamento da área, pois o poste de iluminação pública ficou bastante comprometido e corria o risco de cair. Por isso, a Coppel foi acionada para realizar o desligamento da energia e realizar a manutenção do poste. Mesmo com um forte impacto, os condutores de ambos os carros não sofreram ferimentos graves. O motorista da caminhonete sofreu uma contusão no tórax e o condutor do outro automóvel foi socorrido com uma contusão no ombro. Foi uma batida aparentemente violenta, mas graças a Deus que os condutores não sofreu nada grave.